No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro, decida! Se deixar, vira relaxo, temporal, apago o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é do seu. Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo. E em oitenta e dois casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz, fiz o que pude. Mas o incomodado é que se munte, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo. E em oitenta e dois casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz, fiz o que pude. Mas o incomodado é que se munte, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo.